Três empreendimentos turísticos foram incluídos no Programa de Parcerias de Investimentos, o UPPI. O objetivo é promover o turismo em espaços com valor histórico e cultural por meio do projeto Revive Brasil. O Programa de Parcerias de Investimentos amplia e fortalece a interação entre o Estado e a iniciativa privada por meio de contratos de parceria, a exemplo da concessão de aeroportos, portos e rodovias. E para incrementar o setor de turismo no país, o governo federal acaba de oficializar a inclusão de três novos ativos públicos no PPI para revitalizar patrimônios históricos e turísticos brasileiros. Os imóveis são ruínas Aldeia dos Sentenciados, no arquipélago de Fernando de Noronha, a antiga estação ferroviária no município de Diamantina, em Minas Gerais, e o Palacete Carvalho Mota, antigo Museu das Seicas, que fica em Fortaleza, capital do Ceará. A inclusão desses imóveis no PPI representa uma priorização na política de atração de investimentos privados para o setor de turismo no país. Segundo a Secretaria Especial do PPI, até o final de 2021 serão concluídos 78 leilões e projetos que vão gerar cerca de R$ 485 bilhões em investimentos nos próximos anos. R$ 485 bilhões em investimentos nos próximos anos.